É uma coisa linda! Bora de mais um vídeo resenha hoje? Sim, senhora! Vamos dividir o resenha com produtinhos da Senhora Avon. Hoje nós vamos testar esse lançamento aqui, ó. Base em Serum da Senhorita Avon. Tô muito ansiosa pra testar essa base aqui. Aqui do amor, se inscreve no canal se você é uma avonzeira assumida. Uma avonzeira sem medo de ser feliz, tá bom? Deixa o like do amor, se inscreve nesse canal, a minha vida. Temos vários vídeos da Senhora Avon por aqui, você vai adorar, eu tenho certeza. Se inscreve por aqui e bora pra essa resenha. Como eu disse no vídeo da Caixa da Avon, eu comprei duas amostrinhas, olha só, dessa base em Serum. Dessa vez eu não comprei o tubo inteiro, por quê, gente? Eu tô com um leve pressionamento sobre essa base, então eu não quis comprar um tubo grande pra depois eu não gostar, não estragar bem na minha pele e ficar a base aí parada, né? Não faço mais essas coisas, não, não faço mais. Comprei dois tons, comprei o 240N e comprei o 320Q, tá? Comprei esses dois pra testar os dois. E aí, aqui na revista, ó, o 240N seria... Essa cor aqui, ó. 240N seria essa. E 320Q seria esse daqui, ó. Ou abaixo, abaixo dela, tá vendo? Essa daqui é uma e essa daqui é outra. Eu acho que essa 300 aqui que vai dar certo, tá? Eu acho que vai ser o 320Q. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Bem, vamos começar então, eu vou abrir. Ah, vamos ler um pouquinho sobre ela, né? Tá, vamos ler um pouco sobre ela, o que que ela promete para a nossa pele, o que que ela promete para a nossa vida. Acabamento radiante natural. Uniformiza o tom da pele. Cobertura leve à média. Já sabia disso, já tinha certeza disso, né? Porque quando fala cero, já sabia que ela não tinha uma cobertura power, né? Constrói camadas. Então, se você quer uma cobertura power, você pode colocar aí umas duas, três camadinhas, né? E diz que ela não transfere. Vou até deixar aqui o meu papel higiênico, cadê? Vou deixar ele aqui, vou pegar. Vou deixar ele aqui que nós vamos fazer o teste de transcendência. Efeito skincare com tecnologia Trata Make. Trata Make, gente. Vitamina E e que protege contra radicais livres, ácido tíde-propiônico e outros ingredientes que ajudam a uniformizar o tom da pele. Gente, essa base. Com glicerina, três vezes mais hidratação após o uso. Eu tô com uma sensação que essa base, ela é meia cremosa. Ela não é uma base mate da forma que eu gosto. Por isso que eu não comprei o tubo. Porque eu tenho essa sensação. Eu não assisti nenhum vídeo resenha. Não assisti. Não pesquisei no Instagram. Porque eu quero dar a minha opinião sincerona aqui. Então, não fui assistir. Não fui a casa de... Porque eu queria a minha opinião, né? Eu falei, não vou deixar ser levada. Não vou me levar. Porque, gente, se é uma blogueira que eu gosto muito, eu acredito totalmente nela. Sério. Eu acredito muito nela. Então, eu não queria assistir nem as minhas favoritas. Pra não confundir a minha cabeça. Aí, fala aqui que ela imediatamente deixa uma pele hidratada e com vício. Sem aparência oleosa. Sem aparência oleosa. Vamos dar aí um crédito nisso, né? Acabamento radiante. Acabamento radiante. Micro cápsulas que controlam oleosidade. Cobertura leve à média. R$ 59,99. Acabou R$ 46,99 com 30ml o tubinho. Tá? 30ml esse tubo aqui. Que eu não comprei, tá? Vou comprar se eu gostar. Ai, senhor! Vamos lá, minha amiga. Vamos lá! Vou começar abrindo a 240N. Olha só. Vou abrir essa daqui primeiramente. Vou aplicar cada um de um lado, tá? Essa daqui eu vou aplicar aqui. Deixa eu ver se eu abri. Porque eu tô tão desastrada que eu tenho medo de rasgar, derrubar tubo e aí não tem pra gente testar. Ó. Deixa eu ver. Vou pegar com o dedo aqui, ó. Ai, não é essa, não. Olha. Não é 240N, gente. Já vi que não é 240. Ô, luta! Não é 240. Cancela 240. Ai, Clara! Gente! Vamos estar esfumando ela com esponjinha, tá, gente? Hoje, ó. Tá vendo? Ela tá aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho dela aqui em cima. Ai, gente. Não é essa. Ela tem uma sensação realmente de serum. Ó, vou começar espalhando ela aqui com vocês. 240N, tá? Já vimos que não é. E fica meio acinzentada. Ela é meio acinzentada, essa 240. 240. Sim, eu achei. Ó. Ah, até que ela não é tão desconfortável. Eu achava que ela ia ser mais desconfortável. Eu julguei. Julguei mesmo a base. Gente, eu tô... Gasper. Até que ela é mais confortável. Eu tô achando ela mais confortável que a base da Nina. Tem um espelho aqui, ó. Nossa, gente. Muito caro. Ela realmente tem uma cobertura quase nada, gente. Quase nada. Vendo aqui no espelho agora? Ela tem uma cobertura bem quase nada nesse. Mas dá pra ver realmente que dá pra construir camada. E com a esponjinha ela fica mais leve ainda, né? A base. Mas essa cor aqui, minha amiga, do ano de casa. Não rolou. Não. Não, senhora. Ó. Tá vendo? Eu olho naquilo... Aí não dá pra ver tanto. Acho que você tá vendo só a caridade. Ó. Mas dá pra ver todas as manchinhas por baixo. Tá vendo? A cobertura dela é muito nada. Só que eu tô achando ela realmente mais confortável que é a da Nina. É. A da Nina eu achei mais oleosa. Mais peguentinha, sabe? Essa daqui tá achando mais confortável até. Usaria ela. Usaria ela. Ó. Ó. Cheirosa. Tem cheirinho gostoso. Uhum. Tem cheirinho bom. Bem. A cor não é. Né? Já vimos que não. Eu achei ela bem confortável. Bem gostosinha de usar. Nem parece que a gente tá de base. Não. Você não sente a base na pele, sabe? Ela é muito gostosa. E a cobertura dela realmente é leve pra média. Dá pra construir camada assim. Dá pra construir camada assim. Porque dá... Só de olhar assim a gente já sabe, né? E ela tem uma textura realmente de... 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 Serum hidratante, sabe? Engraçado. Nunca levei uma base assim. Olha, eu que uso bastante serum. Ela realmente tem um toque assim de serum, sabe? Meio... Ai, não sei explicar. Mas ela é gostosa. Ela é gostosa na pele. Quebrei minha cara. Joguei a base. Ela é bem gostosinha na pele. Bem, a cor não é essa, né? Nosso tom não é esse. Obrigada. 240M. Já vi que não é. Não gostei. Da cor, tá, gente? Porque o produto é maravilhoso. Eu gostei. Achava que não ia gostar. Joguei, joguei, joguei. Tá vendo? Tá vendo? Vou abrir o outro agora. O 320Q. Agora é o 320Q. Vamos ver se vai ser nosso tom. Né? Vamos ver. Vou pegar a mesma coisa, ó. Com o dedo. Vou espalhar pelo rosto. Ah, eu acho que é esse. Eu acho que é. Agora eu acho que eu acertei. Ó. Ah, bem que vocês sempre falaram. As meninas do... Nos comentários falaram que achavam que ia dar certo esse comigo. Ó. Ai, gente, ela tem um toque muito gostoso. Gostei do toque dela. Ó. Vou fazer igual a pessoa do outro lado, tá? Sem roubar. Pra gente não roubar. Eu achei ela com um toque gostoso. Eu julgando. Olha o que... Super amarela. Abaixei um pouco a luz aí. Ó. Agora dá pra ver melhor. Tá vendo, ó? Ó. Aí eu acho que vai ser essa base aqui, gente. Acho que é só 300 mesmo. É. Eu acho que é. Vou colocar mais aqui embaixo. Antes que ela seque. Ó. Vou pegar outro agora. Outra esponjinha limpa. A pretinha eu já usei, né? E vou esfumar essa. Ai, esse fundo amarelado eu já gostei. Porque na minha pele tem que ser esse fundo, né? Ó. Ai, gente. Será que é essa? As amigas estavam me falando no dia que eu fiz a abertura de caixa que achava que ia ser essa mesmo. Ó. Ai, é essa! É essa, amiga! Gente, ela é muito gostosa! Tô arrependida de ter pensado mal dela. Acontece, né, gente? Porque ela é pele oleosa. Quando eu vi base em cera, eu falei... Hum, vai ser hidratante. Mas ela é hidratante. Ela não é mate, né? Mas ela é muito confortável. Ela não fica apeguenta. Sabe? Nossa, acho que eu vou comprar. Vou comprar. Vou. Gostei. Ó. Gostei dela. Gostei dessa cor. O que vocês acharam? Achei que deu certo. Achei que rolou. Vocês acharam que deu certo? E eu gosto assim. Eu gosto dela assim. Eu, Sully, não colocaria outra camada, não. Eu gosto de base assim. Aparecendo o fundo do meu rosto mesmo. Sabe aquela coisa mais natural? De aparecer o fundo da pele. Assim, ó. Agora, assim, na pequena pra ver melhor. Tá vendo? Olha que brilho. Que vício que dá. Dá um vício bonito, assim. Dá. Dá um vício bonito, gente. Olha essa cor. Olha essa cor, gente. Ah! Esse tom foi pra lascar. E olha que é um abaixo do outro, hein. Então, vocês tomam cuidado. Vocês tomam cuidado na hora de comprar. Porque esse daqui, ó. Tá acima desse. E olha a diferença, gente. Olha que diferença. Aí eu gostei. Aí gostei. Gostei. Vou colocar mais um pouquinho dessa base aqui, ó. Pra gente... Colocar mais um pouco. Mas eu vou comprar. Eu vou comprar um tubo. Eu vou colocar num carrinho. E a gente vai fazer maquiagens com ela, tá? Ó. É que com a esponjinha, ela fica mais leve ainda, né? A esponjinha deixa a base mais leve ainda. Mas eu amei, gente. Gostei. Ó, eu gostei muito da textura dela. Eu achava que eu ia me arrepender. Eu comprei o sachê, gente. Tipo, com medo mesmo. Tava com medo. Tava com medo. Acontece, né? Mas eu gostei. Vou comprar o tubo. Eu gostei dessa 300 aqui. Como vocês me falaram. Sua mulher 300 que vai dar certo com você. 320Q. Tá? 320Q. Que eu gostei. Tipo, ficou bem legal. Vou comprar o tubo. Agora, vamos fazer o teste de transferência. Vou pegar o papel de hente. Eu tô encantada com a textura dela. Porque você não sente que tá com base na pele, gente. Você não sente que tá com base na pele. Bom, não fala que ela é a prova d'água. Eu já sabia que ela não seria. Porque ela é uma base em cero. Então, eu já sabia que esse negócio de ir à prova d'água não ia rolar. Mas, fala aqui, ó. Que ela controla a oleosidade, né? Então, isso já ajuda. Ó, peguei um papel higiênico. Vou colocar desse lado aqui. Que eu coloquei primeiro. E vou apertar. Gente, não parece que eu tô de base. Eu não sinto nada na minha pele. Tão leve que essa base é. Ó, tô colocando aqui. Não. Não transferiu nada. Olha. Nada, nada, nada. Não transferiu nada. E ficou intacto aqui, ó. Gente, ela é muito gostosa. Ela é. Ela é muito gostosa. Olha essa cor, como é que ficou boa, né, gente? Ficou ótimo. Amei, gente. Vou comprar. Vou comprar o tubo grande. Vou comprar. Eu adorei, amiga. Adorei. Ó, vou colocar do outro lado. Mas pode ser que esteja ainda meio molhadinho, né? Então, vou dar uma roubadinha aqui. Que não dá pra ter que colocar isso daqui agora. Vamos ver. Mas mesmo assim, não transferiu. Não. Não transferiu. Olha, amiga. Eu colocaria aqui mais uma camada. Só não vou colocar. Porque eu comprei o sachê e não vem nada aqui dentro, né? Vem uma gota só. Mas pra gente fazer uma resenha assim, mais ou menos, deu certo. Porque eu usaria sim. Né? Vocês sabem que eu não gosto muito de base reboco. Mas eu usaria ela sim. Então, pra mim, tá ótimo. Porém, eu vou comprar o tubo grande. A gente volta aqui fazendo o rebocão. Se inscreve nesse canal. Fica aqui. Eu quero fazer pelo menos umas três camadas pra ver como é que ela funciona. Mas já vou dizendo pra vocês que eu amei. Ela tem um cheirinho muito gostosinho, sabe? Bem confortável. Ela é uma base que você não sente ela pesada na pele. Realmente é uma base que você sente que ela é leve. Ela é fina, sabe? É um cero mesmo. É muito bonita. E a base deixa assim um vício, olha. Um vício radiante na pele. Eu gostei. Esse tom aqui tá pra acabar, né? Amigas, amigas. Olha, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês poderem ver melhor. A diferença de um tom e de outro, gente. Essa aqui, com certeza, é o meu tom. Vocês viram aqui, ó. É a que tá desse lado. Porque essa daqui eu tive que tirar pra poder fazer essa amostra pra vocês, né? E olha. É o meu tom. É essa de baixo mesmo. Mas olha que diferença. Isso é porque fica uma embaixo da outra. E tipo assim, dá muita diferença, né? E sobre durabilidade, gente. Assim, hoje é mais a primeira impressão mesmo. Até porque veio pouco produto, né? No sachê. Mas eu vou comprar o tubo. E a gente faz uma make bem bonita com essa base. E a gente fala mais sobre a durabilidade. Mas eu acredito que ela não tem uma longa duração. Porque é uma base leve, né? É uma base em serum. Mas eu gostei muito dela. Eu só coloquei as duas aqui pra vocês poderem ver como é diferente um tom de outro. Então cuidado na hora de comprar. Tá bom? Muito cuidado. Mas eu adorei, gente. Adorei muito! Agora você me conta aí nos comentários se você já tem essa base. Se você já tem, se você já tá usando. O que você achou? Qual foi o tom que te ajudou? Eu já achei o meu tom. 320Q é o meu tom. Comenta aqui embaixo qual que é o seu tom. Vou ajudar outras meninas aqui também, tá bom? No Instagram, por quê? O tubo vai chegar. O tubo grande. Eu vou postar videozinhos lá. Eu vou postar fotos. Então vai pro Instagram pra gente conversar mais sobre essa base por lá, tá? Deixe like se vocês gostaram desse vídeo super rápido, prático, mas que deu tudo certo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, minha amiga? Beijão e até lá.